Já vou avisando que essa treta é mais ridícula que a da salsicha. Não sei, na verdade, se é mais ridícula ou não. Mas é uma treta, sim, que ninguém se importa, né? Que ninguém tá nem aí. Mas a gente tá aqui fazendo o mesmo assim. E a gente vai querer a opinião de vocês, sim. A gente sempre tira o quê? Um ensinamento pra vida, através dessas fofocas bestas aqui que o povo inventa no TikTok. Será? Às vezes nem tudo é ensinamento. Às vezes é só uma palhaçada pra você rir. Às vezes é só humor, é só se entreter, né? Passar raiva. Mas às vezes a gente tira, assim, grandes reflexões, você não concorda? Então eu vou te cobrar daqui, no final do vídeo, uma grande reflexão. Eu vou dar. Sobre essa treta. Ah, meu amor. Ah, mas eu vou dar. Vamos começar, então. Tem um contexto pra gente? Tem. Essa menina, chamada Comendo com a Mari, ela faz um conteúdo no TikTok que é comendo, né? E ela costuma comer esses salgados bem grandes e bem crocantes. A gente já trouxe ela pro canal uma vez. A gente já reagiu a ela, porque ela bota bastante maionese, lembra? Aham. Aí, ela está dividindo opiniões lá no TikTok, né? Essa moça aí, ó... Médica o quê? Médica acessível. Ela fez um conteúdo reagindo ao conteúdo da Mari. E a Mari não gostou muito, não, tá? Vamos ver o que ela falou, o que ela falou. Mano, eu não estou acreditando. Quase um quilo pra comer. Olha o tamanho dessa coxinha. Vamos experimentar comigo? Ela capricha na maionese. Meu Deus! No outro vídeo que ela apareceu, a gente já comentou que ela dá uma boa caprichada na maionese. Marionese, boa! Meu Deus! Passou na minha For You uma menina adolescente chorando, dizendo que ela tem muita inveja dessa moça aí, que eu nunca tinha visto em nenhum vídeo dela. Só começou a aparecer pra mim depois desse vídeo dessa menina. Porque essa moça come coxinha todos os dias, come salgados enormes e não gorda. E ela, mal, mal, como tadinha e tá gorda. E ela realmente come salgados. Não, peraí. Como que é a história? Adolescente. A adolescente. Estou muito tosse. Assistiu o vídeo. É do tamanho da cabeça da médica, mulher. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Não, ela tava na For You. Tretas ridículas. Eu achei que era ridículo, mas não achei que era tanto. Ela tava na For You e apareceu uma menina chorando. Porque ela não comia coxinha. Porque ela não come salgados, só engorda. Porque essa daí come coxinha todo dia e não engorda. E ela mal, mal come e engorda. Entendi. É porque existe uma coisa chamada metabolismo, né? Que algumas pessoas... Mais que a médica acessível, vai. Algumas pessoas engordam mais fácil que outras. Cheira de branco, né? Se é enfermeira, médica... Ah, eu sou essa pessoa que se eu comer uma coxinha por dia, eu engordo também. Porque eu engordo muito fácil. Então, eu tenho essa questão também. Salgados enormes, cheios de maionese, olha. Olha o tamanho desse pastel, gente. Olha isso. É enorme. Essa menina come sozinha, é isso? Ela não comeu esse pastel desse tamanho sozinha. Impossível. Nem cabe no estômago dela isso. Ela come sozinha? Porque nem eu comeria um pastel sozinho desse. Não, bebê. Ninguém come. É. Deve ser mais pro vídeo, aí ela... Divide com a família. Ou divide com alguém. Ou o resto ela come depois, né? Ela reparte, bota nos marmitracks e se entrega na rua. Só pode. Nossa, dá pra quatro pessoas esse pastel aí. Que é o que dá muita vontade com as coisas que ela tem. Que 10 tipos de recheio, se eu não me engano. Tem tudo, entendeu? Tudo. Tem até essa maionese rosa, que eu queria saber do que que é, que eu nunca vi. Será que é só corante? Tem uma deterrada aqui? Será que tem? A médica tá... Gente, ela tá só olhando... Tá parecendo aquela pessoa quando você tá comendo um salgado, ela fica só olhando você assim. Você quer, mulher? Por favor, vai ficar agorando meu salgado aqui. É porque ela tá reagindo, ela comeu o salgado inteiro e tá parada olhando assim, bem sério, ó. Mas qual a necessidade dela reagir, ela comeu o salgado, se ela vai criticar logo após? Não, mas se for pra fazer uma crítica, mas tipo, tá deixando ela comer o salgado inteiro. Tá. Então eu comecei a reparar algumas coisas no vídeo dessa menina. Primeiro, muitas vezes o barulho do croque vem antes dela encostar a boca na coxinha. Ah, peraí. Eu já vi algumas pessoas comentando isso também. Ela coloca um áudio de croque em cima do vídeo. Que esse croque croque não é bem do salgado. Que a maioria das pessoas comenta que o salgado que elas comem não faz croque croque. É tudo molenga já. É igual aqueles vídeos de ASMR que o povo faz tipo de, sei lá, de maquiagem. Aí fica... É, muitas vezes. Não é um som. Pra mim que é muito óbvio que o som é adicionado depois. O som é adicionado depois, né? Mas no de comida não tem pra que ela fazer isso. É. Eu acho que ela deve conhecer os donos dos bares que ela compra salgado e sempre pedir um bem fresquinho. Que quando você pega um salgado que acabou de fritar, o ideal é ele tá fritinho. Não, meu ponto não é esse. Crocantezinho. Meu ponto não é esse. Se ela tá falando que identificou, pode ser que tenha mesmo. Não. Eu tô falando que não precisava ela botar isso, né? Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha também. Não tem como a gente saber, né? A gente vai analisar alguns vídeos dela depois, pra ver isso aí, fazer FBI. E raramente, quase nunca, você vê ela engolindo. Epa! Outra denúncia? Nem pastel, nem nada. Ela tá dizendo que ela não engole a comida? É isso? Tá parecendo aquele povo que quando você faz vídeo de maquiagem que tem um corte, aí diz que já é outra coisa. É, que você tirou a base que você tava testando e botou outra. É. Como assim? E ela tá querendo me engole tanto que a menina corta a parte que ela engole. E não come! Então, no caso, ela não tá comendo. Ela só tá fingindo que tá comendo pro vídeo? Sim. Nós vamos comer um salgado bonzinho aqui, ó. Esse daqui é o meu preferido enrolado de salsicha. Põe maionese aí, ó. Põe... Põe o... Põe diário. É, esse já não fez o croc. Vocês perceberam... Mas também a câmera tá bem mais longe agora, né? O áudio, pra fazer o croc, tem que estar pertinho, ó. Croc! Que louca! Entendeu? A gente já tá coringada hoje, tá bem coringadinha. Se tiver uma distância, ó. Croc! Já não sai igual, entendeu? Nesse vídeo, não fez aquele croc exagerado que faz. Porque é o enroladinho! É, e às vezes tava mais murchimento. Bebê, mas enroladinho não faz croc! Enroladinho é tudo molenguinha. Não sai... É só por fora, não. Amassa num pastel, tipo, que quebra, assim. Não, bebê. É... O ideal, saindo da fritura na hora, é fazer croc. Eu nunca comi enroladinho que faz, cara. É porque você sempre comeu molenga. Que todos nós comemos molenga. Só a Mari, que é prima do dono do bar, aí ela consegue pegar um fresquinho frito na hora. Enfim, Deus me livre, não quero julgar a moça, né, de maneira nenhuma. Não, mas já fazendo esse vídeo de três minutos e quarenta e oito, julgando, né. Eu reparei, assim, porque é o que chama atenção no vídeo, né. Que ela quando morde o salgado, o salgado faz... Enfim, o pior que eu acho é que... Pessoas sofrem vendo esse tipo de vídeo. Ai, amiga... Sofre mesmo? Não, é que eu entendo que existe essa questão de você se cobrar pelo corpo perfeito, pra não engordar e tudo mais. E, às vezes, você acaba, né, aquilo que você consome nas redes, você atraindo pra sua vida, você querendo aquilo pra sua vida, você se inspirando nas pessoas. Então, pode ser que, sim, algumas pessoas assistam ao vídeo da Mari e falam, poxa, queria tanto poder comer um salgado sem engordar, né. E aí, não consegue. Mas é aquele negócio, a gente não pode ficar se comparando com todo mundo da internet. Não, e também a gente não pode fazer um conteúdo, uma coisa, focando nas milhares de problemáticas que podem ter. Gente, a gente faz direto provando aqui no canal. Fazemos. Eu nunca vi um tipo de comentário desse. Aí, por exemplo... Desse, assim, nunca vi. A gente não vai poder fazer um provando nada com carne, porque tem vegano que assiste o canal. Não é bem por aí, né. Parece a militância do Bastilat. É, então... Do Twitter, do falecido. Aí, sei lá, alguém diabético. Aí, a gente fez o vídeo provando o bolo. Aí, a gente não pode porque tem diabéticos que estariam com vontade de comer aquele bolo. Não faz o mínimo sentido. Porque se a gente for fazer esse tipo de recorte, a gente não faz vídeo nenhum. Porque sempre vai ter alguém que não vai se sentir confortável assistindo. E aí, o que eu penso? Ah, eu não me sinto confortável? Eu pulo, né, bloqueio a pessoa. E ela falando, tem gente que fica mal no seu... Mano, tem mesmo. Não, você já pensou em talvez fechar o TikTok? E não existe problema mais. Metade dos problemas da sua vida talvez acabe se você fechar o TikTok. Mano... Não é verdade? Não quero ver o que ela vai falar mais. Achando que dá pra ter aquela alimentação ali e ser magrinha. Não dá. Se ela comer todo dia essa coxinha, esse pastel, do jeito que ela come, ela vai engordar. Mas, assim, também vamos com calma. Que ela come... Fazer um vídeo desse por dia, um vídeo a cada dois dias. Ela não come cinco, dez salgados por dia também não, né? Eu não acho também que a pessoa comer um salgado por dia desse vai fazer algum grande impacto na saúde. Eu vou ser sincero, esse tipo de conteúdo não é pra mim. Não, nem pra mim, eu não assisto. Ver a menina comendo um pastel inteiro, eu não gosto, mas aí o que eu faço? Eu não consumo. Pulo, né? Tem gente que gosta... Gente, tem tanta gente na internet hoje em dia que eu olho e falo assim, mano, quem que consome isso? Aí tem milhões de pessoas que consomem. Assim como tem gente que não consome o nosso e não gosta e tá tudo certo, é só pular, não é? Só não clicar no vídeo. Mas a sensação que eu tenho é que ela come um, dois pedaços. E não o salgado todo. Vamos comer uns olhos com a minha maionese verde. Eu que fiz, Brasil. Eu realmente acho que ela exagera muito na maionese, mas aí a vida é dela, né? Ela que decide. Eu acho que isso da maionese e isso, tipo... Pra mim, a militância que mais importa, assim, a problemática era outra. De exagerar nessas coisas. E tá botando muita coisa, assim, industrializada pra dentro, assim. Mais do que o povo pensando, poxa, eu queria ter o corpo dela comendo... Eu nunca nem tinha pensado nisso. Mas aí, no fim, é aquilo. Cada um come o santo de maionese que achar adequado. A gente não tem nada a ver com isso, não é verdade? Pra mim, que é muito mais sobre a saúde do que sobre a estética. É. Tipo, quando eu bato o olho e tipo... Porque maionese é puro óleo. E você vai ligar o olhar da militância e você vai falar assim... Pra mim, é mais sobre a saúde do que sobre a estética. Não é tipo, ai, as pessoas estão querendo... Mano, eu nunca nem tinha pensado nisso. Não, mas eu acho que o que pega mais pra quem assiste é a estética, não a saúde, né? É? Eu acho. Porque aí fala, ai, a menina é magrinha, não engorda. E tá comendo salgado todo dia. Aí eu, se dou um peido errado, já tô engordando. É porque também as pessoas têm mania de julgar a vida inteira da menina, do dia inteiro da menina, porque podiam pedir... É, um pedido de dois minutos. Isso, gente. Você acha que a menina tá passando o dia comendo salgado? Porque pode muito bem ser que as outras refeições do dia dela são super equilibradas. Ela, por exemplo, almoça uma saladona com arroz e feijão e bife, sabe? Pode ser que ela faça muito exercício físico pra compensar aí essa comilança que ela tem pra fazer o conteúdo. Porque geralmente, né, quem faz esses conteúdos muito de comer, acaba equilibrando em outros pontos também. A pessoa não vive pra comer, não, gente. Daí não dá certo, né? Eu acho que o som do freque-treque aqui é o som da boca da menina entrando no salgado. Você sabe de onde que é, né? Amiga, é o som da boca da menina entrando no salgado. Não é só na mordida. Porque tá bem pertinho do microfone do celular. Então eu acho que pega bem... bem de perto mesmo esse freque. É, eu acho que se não for também, sabe? Porque as pessoas assistem com o intuito de ser um ASMR. Quem gosta desse tipo de conteúdo? E se não for? Ela gosta do barulhinho. Então assim, se ela editou bem a ponto de não dá pra perceber se é do salgado ou não, tá bom também, gente. Ela não prometeu em momento algum que era o som do salgado de verdade. Que vídeo é esse que a gente tá gravando? Eu não tô entendendo. Hum, quero mostrar pra vocês esse recheio. Tá, aquele maionete. Tá, não fez o mesmo creque-creque aqui. Não, né? Tá, agora sim. Um atrasinho no áudio, na edição. Não, na edição. Aqui, porque por exemplo, eu tava defendendo ali atrás, mas aqui chegou aqui ó... Vamos analisar com detalhe. Ó, aqui chegou aqui ó, a mesa mordida no mesmo salgado. Aqui devia estar a mesma crocância, não faz... Ó. Não, aqui parecia um fogo de artifício primeiro. Ó aqui. Não, agora eu vou ver de novo. Nossa, agora a gente tá aqui o FBI do salgado. É, ó. Tá. É um barulho diferente. É diferente mesmo. Mas assim, mano... E aí? Gente, quem que para pra analisar? Será que ela bota o creque-creque? Isso aí, eu acho que não tem nada a ver também. Ela coloca, às vezes, só pra realçar mais, né? Pra... Porque já que o conteúdo é esse, é o ASMR, ela quer entregar um ASMR babado pra quem gosta. Já que ela não engole. E já que ela bota o creque-creque... É, aparentemente, ela cospe numa bandeja depois. Ela chega na padaria e fala, me dá o salgado de ontem, que eu vou gravar vídeo. Que eu vou boar o efeito depois mesmo. É, e não vou comer... Ai, por favor, também. Não, mas aí eu achei um pouco. É, realmente, quando ela tá mastigando ali depois, fica um creque bem de quem tá mordendo brócolis, de quem tá mordendo cenoura, cenoura crua, sabe? Que fica bem... Que depois que você tá mastigando já o salgado, não fica esse creque mais. Esse creque inicial, beleza. Mas depois, já amoleceu ali na boca. Como que você defende o ponto tipo de... E daí? Aí depois, agora você já tá do lado da médica. É, mas agora eu quero saber se o creque é dela ou não, né? Eu quero saber se é falso ou verdadeiro esse creque. É, enfim, eu não vi ela engolir nenhuma vez. Eu vi ela engolindo, assim, em uns dois, três vídeos, o primeiro pedaço, e o resto todos é corte. Ah, mas também assim... Se ela não engolha... Eu acho que ela corta pra não ficar tão grande o vídeo, né? Sim. Se ela for ficar filmando, ela mastigar, vai ser um vídeo de 15 minutos. Gente, olha, isso é de uma crueldade. Principalmente com adolescentes. Que veem uma coisa dessas e se sentem... Não, gente, eu entendo. Não, eu entendo. Ó, eu entendo. Eu entendo o ponto dela. Vai chamar de crueldade. A gente tá rindo aqui. Mas assim, ela não faz na intenção de ser uma maldade. Parece que a menina tá massacrando adolescentes. Comendo salgado. Gente, e eu entendo... Porque às vezes o povo vem e fala... Não, mas essa militância não é válida. Tem, gente, tem umas militâncias que são válidas. Mas não tem outros pontos mais importantes pra gente tá focando do que meter o pau na menina e falar que é de uma crueldade? É, eu achei um exagero da parte dela falar que é uma crueldade. Mano. Ele tem tão mal, sabe? Porque eles não podem e ela pode. E ela é magrinha. Ah, enfim. Essa internet tá tão, assim, louca. Pra mim que aí eu bato o olho da problemática. A crueldade, a militância me iria mais pro lado, tipo... E quem não pode comprar coxinha todo dia? É, mas também não tem nada a ver, tipo... Eu sei, mas é porque é o último ponto que eu pensaria o que ela falou. Porque... Exatamente. Ai, um monte de gente não poderia comprar, mas... Sabe, eu tenho que fazer meu conteúdo, no fim das contas. Ela lançou outro vídeo, ó. Come muito e é magro e eu como nada e sou fat. Acabei de assistir uns 30 vídeos... O arroba gigante oficial come muito e é magro. Ah, agora eu entendi. É, o gigante oficial. Aí, eu como nada e sou fat. O gigante oficial. E eu tenho algumas coisas pra ponderar sobre o conteúdo dele. Primeiro, ele come muito, realmente. Mas ele treina. E ele treina muito. E como que você sabe se a menina não treina? Mas é esse o ponto que eu falei antes. Ele pode mostrar que ele treina. A menina pode não mostrar que ela treina. Mas pode ser que ela treine. Ninguém tá lá com ela 24 horas por dia. Sabe o que é que é o problema? O povo joga muito. É como se olhasse a vida da pessoa pelo buraco da fechadura, assim. Tudo que você vê ali pelo buraco da fechadura é tudo que acontece. Calma também. Como que você deduz que ela não treina? Segundo, ele é um homem e alguns homens têm o metabolismo muito mais acelerado que de algumas mulheres, ok? Alguns homens têm muito mais facilidade pra emagrecer e pra manter um corpo legal do que mulheres, tá? É... Não são todos. Eu sei que existem homens que, obviamente, têm uma genética também que tende a obesidade. Mas muitos homens têm essa genética que não tende a obesidade. Calma, vou falar mais coisas sobre ele. A alimentação dele, se você assistir vários vídeos, você vai ver que ele não come só salgado, coxinha, pizza. Não, ele vai na casa da sogra, come comida. Ele vai passear com a namorada, ele come frango. Amiga, mas... Será que a menina come salgado? Vamos lá pra fazer um dossiê também, né? Parece que a menina posta almoço, café e janta. É... Tipo, parece que ela tá documentando. Ceia. 11 da noite. É... Um risoles, agora. Ela deixou a coxinha do lado da cama, assim, vai acordar aí, ela enfia na maionese e come. Ela acorda pegando a maionese e comendo. Então, é uma alimentação bem diversificada. Ele, obviamente, faz as publis dele lá, também, que ele come doce, coxinha, pra fazer uma propaganda do Instagram de alguém e tudo mais. E, ó, muitas vezes ele divide com as pessoas o que ele tá comendo. Eu achei o conteúdo dele, na verdade, bem honesto. Porque o que ele come, ele pode comer. Primeiro, ele tem um biotipo de uma pessoa magra. Segundo, ele treina. E ele treina muito. Ele tem vício sem camisa, né? E você vê que ele é um cara... Ah, mas então o problema é... Quem pode ou quem não pode comer o salgado? Ou é... Está incentivando os adolescentes a ter um comportamento alimentar inadequado? Aquela... Pega no pulo, assim. É, porque aí eu já não entendi muito bem o que tem a mesma coisa com a outra. Porque um adolescente que pode ver o... Seguindo essa problemática, não é todo mundo que vê um vídeo de uma pessoa e começa a aparecer na For You que vai acompanhar a vida da pessoa e saber como que ela é. É. Porque você tá partindo de um pressuposto em que a pessoa vai ter que acompanhar aquela pessoa pra ver como que é a vida dela ou é só sobre aquele vídeo que tá comendo? Então... Porque tem gente que acompanha a gente que assiste um, dois vídeos. Tem gente que assiste tudo. Tem gente que assiste metade. Tem gente que sabe muita coisa que acontece na nossa vida. Tem gente que sabe... Então nem todo mundo que vai assistir sabe de tudo. Mas se tivesse uma problemática em um vídeo que ela assistiu, ela ainda poderia se afetar. Então fica meio confuso. Pois é, complicado. Esse aí tá muito estranho. Cara que treina. Eu seguia um rapaz aqui que agora me fugiu o nome dele que o pessoal criticava muito ele porque ele comia Texas Burger. E eu não sei porque o conteúdo dele parou de aparecer pra mim. Como eu não me lembro o nome dele mais, eu também não consigo achá-lo. Mas a galera xingava muito ele porque ele comia Texas Burger. Mas gente... Primeiro que ele comia isso porque é mais barato e quando eu o seguia ele era um rapaz assim de mais baixa renda. E... Ele treinava. Muito. O grande problema da pessoa é desenvolver hábitos alimentares muito ruins e não tá falando do cara do Texas Burger. Agora voltando a falar do gigante, que come salgado, não é o caso do cara do Texas Burger. É... É se um dia ele tiver que parar de treinar. Qualquer coisa. Uma lesão, um trabalho e ele tiver que parar de treinar. E aí esse hábito alimentar dele pode custar muito caro pra ele. O cara do Texas Burger não, tá? Porque... Não é o cara do Texas Burger, né gente? Não é, vocês entenderam? É o homem do gigante oficial. Ai, vai pro próximo vídeo também. Ele tem uma alimentação bem legal. Bem legal mesmo. Já entendi que ela só deixa quem treina comer salgado. Eu quero ver se ela vai falar de novo que é o homem do Texas Burger. Não, ó. Quem não treina não pode comer salgado, ela falou. Vai pro próximo vídeo, cansei dela. Ai, que ódio! Vamos ver o que a Mari respondeu, né? Porque ela... E comendo a coxinha! Ó, ela foi recepcionar a querida, né, da médica. Vamos ver. E aqui atrás é o menino do Texas Burger. Tô inventando agora. Tô inventando uma querida, uma querida que se diz médica, que por ser muito boa médica, ela vive na internet, ao invés de dar dicas para a saúde, fica avaliando a vida dos outros. Eu também achei meio isso. Amiga, pega a coxinha e bota em cima da mesa, porque aí você já jantou. Eu achei ela meio intrusa. Eu achei que... Ninguém convidou ela pra falar da vida dela e ela foi falando. Achei que na hora que você jantou a médica, faltou você editar o som do Crec Crec, enquanto eu tava mastigando. Achei que faltou você colocar a maionese em cima da médica pra jantar ela. Meu Deus, e 11 segundos. Jantou! Eu acho ela uma médica muito boa, ó. Não acha, amiga. Você tá falando só pra ser boazinha. Hum! Hum, ó! É, esse aí deu pra ouvir o tec dele. Se os coxinhos que você compra na sua cidade são murchas, assim, eu não tenho culpa. E também não tenho culpa se eu como e não engordo. Eu não obrigo ninguém na internet a comer, tá? Eu sou uma mulher de 1,82m que faz... Caralho, ela tem 1,82m? Nossa, ela é alta, né? Então, e a outra não sabia disso. Ela nunca... Eu não sei se ela deixasse... Nabil, sou uma mulher de 1,82m... Acho que não. Ninguém coloca a altura, Nabil. Como e não engordo. Atividade física. Todos os dias sou uma pessoa super ativa e posso comer. Aí, ela faz. Tá satisfeita agora, doutora? Você falou que só podia comer salgado quem fizesse exercício. Ela faz. Mas não era sobre isso. Então, o salgado tá liberado agora. Eu acho que ela quer que ela mostre ela fazendo exercício pra mostrar pra adolescente que ficou chate que ela só pode comer salgado se ela fizer exercício. Se ela não fizer exercício, ela não pode comer salgado. Gente, que treta é essa? Tá? Vou dar uma mordida e cortar, porque ninguém é obrigado a ficar vendo eu mastigar. Ó. E ela já respondeu tudo. Isso. É crocante sim, tá? Eu mastigo e engulo sim, eu só corto pra ficar mais rápido o vídeo, tá? Ela engole sim o salgado. Seria icônico se ela virasse a câmera agora e tivesse uma bacia com duas mordidas de coxinha assim. É, tudo blup 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 blup. Várias mães, inclusive com filhos que têm autista, me mandam mensagem todos os dias. E com os meus vídeos, eu ajudo as crianças a comerem coisas diferentes, tá bom? Muito feio você pegar alguns minutos de vídeo e achar que eu como salgado todos os dias. Eu como salgado todos os dias. É, dois pontos que eu fiquei admirado no vídeo. Primeiro ponto. Que que é marido? Que que é marido dela, será? Isso, vai ablar. Médica não saber que o fato de você comer e não engordar depende de metabolismo… E ela engolindo, ó. Olha o steak, ó. Ela mostrando que ela mastiga, ó. Isso aí é quando a Oli fala que eu tô comendo muito rápido na mesa. Mas aí eu como ele nasci pra lá. Olha lá, eu vou mastigando, ó. E o metabolismo depende de atividade física e principalmente genética. A Marina tem esses três… Escuta o médico, mulher! Não, eu tô preocupado com ela engolir o salgado. Escuta o médico na rua. Ele não é médico não, mulher. Ele é o marido dela. Escute o homem atrás. Quero ver ela engolindo. Olhou pra ela, agora olha pro óleo. Quero saber se ela vai engolir mais. Atividade física e principalmente genética. A Marina tem esses três fatores a favor dela. Porque ela não falta um dia da semana na academia. Agora a pessoa vem… Supondo que ela come e costa num balde, eu enquanto marido na casa morando… Meu Deus, ela coringou no vídeo. Ah, boa! E ninguém leva o homem a sério, gente. O que permite um negócio desse, gente? Será que o povo vê que é um absurdo? Outro ponto é que tenho vários amigos médicos, né? E os médicos, os amigos meus que são bons, o que fazem… Não tem tempo malemar pra almoçar, né? Agora se a senhora… E ela vai comer duas hoje, só pra provocar a médica. Isso! Geralmente ela come uma, mas hoje ela vai comer duas. E sem maionese. Você está ociosa no seu serviço, não tem paciente… Mas essa última não fez croque, volta. Não fez croque, foi muito… Não, volta que eu quero ver, quero analisar. Por que essa não fez croque, Mari? Pra você e a Mari Coringada hoje. Não, isso aí, quero ver. Ora, não sei se é o que acontece… Não fez croque, Mari. É porque o homem tá falando atrás… Ah, o homem tá falando muito alto e não deu pra ouvir o croque. Ou então ela esqueceu de botar no Capitão. Tá justificado. Isso, não tem paciente. Procura uma especialização, estudar mágica, porque fica melhor do que a senhora é. Ah, chamou de à toa. Chamou a média à toa. Ó, a senhora é uma à toa, não faz nada do diante da senhora. Meus amigos médicos estão todos ocupados em você aí. E você aí, sem paciente. Em cima do trabalho dos outros. É, deve ser isso que acontece. Agora fez croque. Doutora, melhora um pouquinho como pessoa, tá? Principalmente com conteúdo. Foque mais na sua vida, vai ficar falando da vida dos outros. Mostra o que eu entendi melhor em você. Eu acredito que você é uma pessoa boa. Então você precisa mostrar sobre o seu conteúdo. Sobre o que você estudou, né? Outra coisa, falar que você tá fazendo mal das pessoas que você conta dos outros assistindo mal se assistiu o vídeo. Gente, pela… Nossa, ela tá assim… Eu acho que ela tá fazendo as caras pra ela não falar mais coisas. Ó. Gente, pelo amor de Deus, então não pode… A pessoa não pode ver qualquer coisa na internet, que se ela não poder ter, ela vai entrar… Ela comeu as duas coxinhas, tá? Gente, levar os vídeos da Mariana pro lado errado, isso só mostra o que a pessoa tem no coração. Não, não tem mais o que falar. É verdade. É verdade. Eu confordei com isso. Agora eu vou despedir aqui no meu balde. Cadê meu balde? Pegar o balde pra mim? Você viu o final? Não. Escuta o final. Agora eu vou despedir aqui no meu balde. Cadê meu balde? Pegar o balde pra mim? E debochou ainda. E debochou. Gente, eu acho que ela falou tudo. Ela e o marido dela falou tudo enquanto eles estão com o mendinho ali. Respondendo uma querida. E ela deu a réplica ainda. Mentira. Eu quero ver essa cara dela ainda. Ela tem uma reação boa. Entendi. Eu acho que ela é uma médica muito boa. Ó. Bocejando. Olha que... Ela bocejando pra mostrar que ela pouco se importa. Olha que diva do humor, gente. Olha. Daqui direto pro Zorra Total. Eu sou uma mulher de um metro e oitenta e dois. Eu sou uma mulher de um metro e oitenta e dois. Pensando aqui. Fala mal. Que faço atividade física. Todos os dias sou uma pessoa super ativa. Que posso comer. Tá? Vou dar uma mordida e cortar. Porque ninguém é obrigada a ficar vendo eu mastigar. Ó. Várias mães... Bom dia, moça. Eu acho que você não entendeu meu vídeo. Meu vídeo não é sobre você. E ela tá comendo mamão papaya, ó. Sem croque. Meu vídeo não é sobre você. Só faltava ela botar croque no mamão papaya também. No vídeo. Mas tá, o vídeo não é sobre ela. Mas você usou o vídeo dela pra... Ai, amiga. Não é sobre ela, então tá bom. Foi bem pessoal o vídeo, sim. Então vai avisando. Porque você falou que ela não ia pra academia. O vídeo não é sobre você. Ela viu até se era efeito de som ou não morder a coxinha. Você alegou até que ela não engolia, não comia a coxinha que ela cuspia fora. E como que não é sobre ela? Tá achando que ela é passarinho, é? Que ela mastiga, mastiga e cospe na boca do filho pra alimentar. E sobre distúrbios alimentares. E o meu vídeo é sobre o quanto é prejudicial esse tipo de vídeo aqui na internet. Não é... Só o seu, mas o de várias pessoas. O seu foi o que apareceu pra mim porque uma menina adolescente comentou sobre você. Né, tava chorando aqui dizendo que você pode comer e essa menina não pode. E ela se sente mal com isso. Não entendo do meu vídeo nem era falar de você. Mas sem mostrar pras pessoas que você não come esse tanto de coxinha que você fala que você come. Que aquilo ali é só pra produzir conteúdo pra ganhar dinheiro aqui na internet. Não, tá, tudo bem. Eu entendo o ponto dela. E eu acho que ela poderia ter tido muito mais tato pra falar sobre esse assunto. Sim. Eu achei que ela falou de uma forma muito debochada em cima da menina. Ficou acusando a menina de coisas que ela nem tem certeza, né. E aí, depois, chegou no do outro, sem saber se a menina malhava ou não. Se você estava... Ah, ele te exercita e ele mostra. O intuito dela com o conteúdo se perdeu a partir do momento em que ela não fez um conteúdo sério, de fato. Falando, explicando. Gente, eu vi o conteúdo dessa menina. Ela come vários salgados. Mas assim, você que está assistindo esse conteúdo, não se cobre, né. Às vezes, a pessoa malha bastante, ela tem o metabolismo acelerado, ela acaba não engordando. E se isso é um problema pra você, de comer e engordar, às vezes, né, pode ser um gatilho. Então, não fique consumindo esse tipo de conteúdo se não te fizer bem. Inclusive, se você... É toda uma forma de você falar, professora. Um conteúdo mais informativo. Talvez a menina dos salgados chegasse e já não, gente. Realmente malha. É. Não se compare. Ela poderia complementar, né. Ela poderia complementar, né. Isso, ela poderia complementar. É o jeito que foi feito. Eu acho que o jeito falou. Mas é porque só vai pra frente, só repercute mais quando é deboche, quando é briga. Então, tipo, não adianta dar uma de inocente. Eu tenho muita raiva quando a pessoa fala as coisas. E dar uma de inocente, dar uma de doida. Você sabe que foi pra causar. Foi pra causar. Mulher, pelo amor de Deus. E agora tá se fazendo de doida. Falando, não, foi só pra conscientizar. Não foi, não. Pelo amor de Deus, foi pra causar. Foi pra viralizar o que você fez. Tanto é que agora tá debochando com uma mão com a paia dela, ó. É. E se não fosse sobre ela, quando a Damina tava falando, por que que você tá bocejando, debochando mulher? É. E que você faz cortes e não mostra que você tá engolindo a coxinha. Que, obviamente, você não come aquele tanto de coxinha. E tá tudo bem. Você tá preocupada com a sua saúde, tá certo. Mas esse tipo de vídeo pode levar pessoas a ter distúrbios alimentares. Então, talvez você não tenha percebido... Amiga, mas ela come uma coxinha por dia também. É que existe o mukbang, né? Que o mukbang é aquele tipo de conteúdo que você come, 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 até não querer mais. Que é realmente, ai, desafio o quanto eu consigo comer. Tem até aquele cara que faz no YouTube... Como que é o nome dele? Você lembra? Não lembro, mas é um cara... É aquele que viralizava? É, ele é bem malhado. Mas ele apareceu todo magro hoje. Não, o brasileiro. Um brasileiro que é bem malhado. Não tô falando do Nicocado Avocado, não. Ah, aí é outro velho. Aí é outro cara. Tô falando daquele cara bem malhado aqui do Brasil. Que ele vai nos restaurantes... E pede tudo do Burger King. Ele pede todo o cardápio e ele come tudo. Vum, vum, vum. Um atrás do outro. Eu tava lembrando aqui, na época que eu estudava na universidade, lá em Cajazeiras... Gente, eu era muito magro. Eu era muito, muito magro. Porque eu comia muito mal o dia todo. E todo dia de manhã eu comia salgado. Aí toda hora do intervalo eu comia salgado, comia coisa. E hoje em dia, como minha alimentação é melhor no resto do dia... Aí sim eu comecei a ganhar mais um peso. Mas naquela época a gente não engordava nada. Então depende... Não adianta você julgar pela refeição ali. Uma refeição que a pessoa tá mostrando, se ela comeu dois, três salgados. Porque hoje em dia você come muito melhor. Você come, tipo, comida mesmo. E engordou. Na época que você comia só salgado, você não engordava. Então não é uma regra isso. Por isso que eu falo, o conteúdo dela não é de mukbang. Ai, coma quanto você conseguir, sabe? O dela é só, tipo, provando ali a coxinha. Comentando alguma coisa. Conversando enquanto come. Pra ter o ASMR. É outro rolê, eu acho. Não é falando da vida de alguém. Mas sim do distúrbio que aquilo pode causar na saúde das pessoas. Então o meu vídeo é um conteúdo onde eu estou falando sobre saúde. De toda forma, eu queria dizer o seguinte. Se você considera que o meu conteúdo dando dicas para as pessoas de se alimentar bem. De comer frutas, legumes, verduras. Não é um conteúdo relevante. Mas que o seu conteúdo é relevante. E o seu conteúdo é literalmente. Mulher, mas ela não falou nada disso. Você tá deturpando as palavras dela. De comer como um barrão passando fome. Uma coxinha frita cheia de maionese. E você acha isso relevante? É bem. Mas também não adianta fazer esse deboche. Tipo assim de... Mas que barulho é feito. De coisa certa, coisa errada. Porque por exemplo, a gente faz um conteúdo no nosso canal há 5 anos sem parar. E tem gente que tá aí que faz muito menos. Que faz tigrinho e ganha muito mais dinheiro. E mas pra muita gente eles são mais relevantes que a gente, entendeu? Então não adianta você usar essa balança. De que o meu conteúdo é saudável e o seu não é saudável. Porque no fim é assim. Se é pra falar de relevância. Que relevância tem esse conteúdo que a gente tá fazendo aqui agora? Reagindo a essa treta? Nenhuma. Não é pra ter relevância. É pras pessoas se divertirem em casa. Pras pessoas se entreterem, né? Vez ou outra a gente traz aqui algum insight pra vida? Sim. Mas a maioria das vezes é pra gente se entreter. Pra gente rir junto. Pra gente se divertir, se distrair. Não é verdade? Nem todo conteúdo tem que ter essa relevância. Esse benefício pra sociedade. Ótimo que tenham conteúdos assim. Mas nem todo conteúdo precisa. Eu acho meio feio ficar assim. Ah, o meu conteúdo é relevante e o seu não. Porque você come coxinha. Gente, a internet é gigantesca. É infinita. Tipo, tem espaço pra todo mundo. Quer fazer um conteúdo educacional? Não vai tá tomando ou perdendo espaço. Porque uma pessoa tá fazendo um conteúdo de entretenimento. Não faz sentido nenhum. Até porque a pessoa às vezes vai assistir o vídeo da coxinha. E depois vai assistir o seu. Pra equilibrar. Né? Um pouquinho de coxinha e um pouquinho de salada. Eu acho que assim. Ela deu uma exagerada aí na forma que ela falou. Deturpou um pouco o que a Mari falou. Também achei. Não foi bem isso que ela falou. Ela tinha um ponto. Tinha um ponto bom. É. Eu acho que ela se perdeu muito nesse ponto aí dela. Ela poderia ter sido mais agradável na hora de falar. Isso. Ela quis causar mais do que resolver e, tipo, explicar. Porque, como eu falei, se ela tivesse explicado direitinho. Eu falava. Ai, será que ela malha? Ela poderia ter chegado, ter dado um plus, entendeu? Você vê que até nesse segundo vídeo aí. Ela falou coisas piores ainda da menina. Sendo que a menina tava só se defendendo. Ai, mas ela deve tá adorando. Ai, a gente faz esse vídeo aqui. Ela deve tá adorando também. Enfim, todo mundo tá conseguindo o que queria, né? Que meu conteúdo não é relevante, tá bom? É engajamento. Não, aqui zero relevância, minha filha. Nem se preocupe. Aqui é entretenimento só. Aqui é só palhaçada. E não tem coxinha hoje. O que é que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Essa treta super relevante, gente. Te rejuve. A palavra de hoje é relevante. Então, se você chegou até aqui, comenta aí. Relevante. Até o próximo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.